Agora eu não vi se foi gente pra lá, fodeu Não, não foi ninguém não Cai lá e pega lá então, eu vou pegar o balão aqui e vou cair no Recon Então eu fui, uuuuuh tem gente aqui A gente tem que cair A gente tem que cair Tô tomando o bom O seu companheiro tá no gulag agora, se ele sobreviver ele volta Quase temos que escapar, mas doiu então Eu não caí lá, consegui, né? Falou que não caí ninguém lá Ah Ah, você chegou a pegar o Recon Ele vai voltar pra base agora Nossa Se eles te mataram em Caera Dá um jeito Tem guys chegando E aí 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 Contrato fracassado Ava! 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 Cabralzinho, que costa! Bante inimigo ativo! Quebra! Ava! Olha a caixa que eu peguei! Você já é em cima aí! Agua bem empolhada chegando! Ava! Ava! Cara ele vai na caixa chegando. Cai lá, cai lá, cai lá, cai lá! Cai lá, cai lá! Não, já ta lá, já ta lá, cabrón. Ta bom, ta beleza, beleza. Já derrubei um já Cabral, já derrubei um já, só tem mais um Cabral Ah, ele tá aqui ó Beleza, vai marcando aqui, eu vou marcando Cabral Valeu Cabral Cuidado Derrubei um aqui colete azul do outro Você tá no Gulag agora, não morra e vai remobilizar A luta começou Você é o próximo, se prepara Vença aqui para voltar para o campo de batalha Se perder, sua luta acaba Vença essa briga ou capture o objetivo Onde ele tá? Tá os dois? Não consegui matar aí Não Uma bomba nebula 5, não longe daqui Não Não Tanto eu me sentindo melhor Tanto eu me sentindo melhor Se você tivesse mergulhado, igual eu mergulhei aqui agora Gabão A gente ia matar esses caras Não, mas você chegou, você morre lá, você mergulha, morre no seu ataque lá rapaz Não viu que chegou o ataque? Cabral, mas o meu ataque não te mata Cabral O meu ataque que eu jogo não te mata A gente não te mata Sabia? Sabia? Sabia Só mata eu Mata eu, você não Acho que eu levei eles na empalha de algum lugar aqui O ataque só mata eu Cabral, não mata você não 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 dá até me pegar na caixa Também eu tô jogado do outro lado mano, tá com brincadeira Ah Como você sabia que nós estamos? Escutei você correndo meu amigo Escutei correndo meu amigo, por isso que eu sabia que você tava ai Na próxima vez ele faz mais silencio Não, eu deveria fazer o rincão aqui Não, compraram alguém ai Cabral Vendedor marcado A zona da rébula 5 da língua Vai pra lá? A área tá segura Quero ir lá pra baixo ai Beleza, eu tô indo pra lá Eu matei mais dois lá ainda velho, os cara vindo Hum Vintor inimigo ativo O outro Ghost Não dá pra comprar uma caixa lá não viu? Hum Vamos lá. Sério, tô agarrado nessa merda. Tem placa aqui, cabrão. Quero que eu dropo munição pra você? Pode, querido. Agora você não falou nada, velho. Tem aquilo aqui, ó. Ah, não. Eu tô pegando isso aqui. Mano, eu tô exportado pra caralho aqui agora, velho. Vamos levar alguns snipados aqui agora, viu? Pode esperar. Meu jogo tá travando demais, velho. É, tem a galera tratando na idade pra passar. Vamos lá. Vem uma galera aqui de trás, velho. Se eu peco o pessoal. A gente devia ir pra zona segura. Vê se tá vendo essas cabaninhas pra prender, cabrava. Vamos olhar pra baixo aqui. Ah, tá vindo de caminhão na baca lá, ó. Achei um veículo. Achei um veículo. Veículo inimigo. Já passaram tudo aqui, já. Vamos lá. Vendedor marcado. Opa. Olha mais pro lado de sua esquerda aí, cabral. Isso aqui vai subir por ali pra esquerda. Ressar, aqui nessa loja aqui. Um vendedor marcado Não tem ninguém não Opa, na loja Não tem tanto não, ó Os balas deles não acabam nunca Tá ali atrás ali Cabral, tá lá atrás do túnel Peguei Pega aí Bola Volta a nova zona segura O gás está se aproximando Tem que acabar na minha munição, bro Tá louco Dá o dinheiro de comprar uma taca ali, bro Dá o dinheiro aí Ó O destino aí Vai 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 Caraca, velho, nem tô pra ser Vou olhar um pra esquerda aí, cabralzeiro, só corre não, hein Eu tô travando, velho Eu tô travando Eu tô normal Eu tô travando Me dando umas travadas Talvez é porque eu tô em live Ó, o caravalo tá dando, ó Ó Pode vir, cabral Ai, já era Já era Nossa Chance zero, cabralzeira Ok, vamos tratar com a esquerda, vamos tratar com a esquerda Vem, 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 vamos tratar com a esquerda Se quiser da esquerda, não tem que matar Eu tô travando, velho Olha, na esquerda aqui, na minha frente aqui, na minha esquerda Vou precisar de você, hein Vou te roubar um, hein Vou te roubar um, vou te roubar um Pera, pera, pera Eu vou te roubar um Ilya putotiva O que émadı Puta aqui, cabral Pestindo, atendido Unters explicitly Desrubei Derrubou? Tem cara em cima do norte, na esquerda Tem cara em cima do norte, na esquerda Aham, eu sei, tem que vir pra cá agora, vem comigo Não tem munição, Cabral Tem dois pentes Tem o quê? Munição Nossa, tinha munição porque eu não vi atrás ali Pô, velho, mas eu tô tretando assim, não fico luteando não, velho Joga aí pra mim umas 30 balas só Caraca Ah, foi tudo Vamos ver Toma aqui, toma aqui, ó Não, não, não Dois eu tenho, vambora Só caçar, aí eu tô sendo caçado, velho Tá em cima de nós, tá em cima de nós Na minha frente Na minha frente, na minha frente, Cabral Só tenho mais 10, vê se ganha essa Na minha frente aqui Tem dois aqui na minha frente Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tem na direita, que derrubaram aí ó Foca na direita aqui, os caras subir aqui, eu mato nós dois Foca aí O jogo tá travando véi, tá bugando tudo meu jogo véi Ó meu jogo bugando tudo O jogo tá bugando tudo véi Vira o motor Tem mais placa, tem placa? Tem, tem, tem Ó na minha frente aqui ó, debaixo da cachoeira Debaixo da cachoeira aqui, tá vendo? Tem um cara hein Tá bom então, vamos ver se você tá vendo mesmo Não, você falou que tá aí, tá beleza Não tô vendo, mas você falou que tá do lado Ó nessa casa maior tem gente aqui ó Vendo, movimentação Tem Derrubbei lá Tem ela Tem mais um, tem mais um lá, é dois lá Tô safe cabrão, tô safe, tô safe cabrão Porra véi, o cara derrubou nós Sabia que tinha dois caras lá véi Já É na esquerda É na direita Que que querem dizer Deita, deita, deita... Deita, deita, deita... Essa merda não deu nada É o cara de se matou eles Tá lá o cara lá lá Lembra do cara da cachoeira, hein, cabral Tem o cara da cachoeira aqui, filho da puta Não, não, é o outro cara, não Esse cara era seu, cabral Esse cara era seu, cabral, porra, tem que marcar as costas, porra Eu tô mirando pra lá, eu tô mirando pra lá, mano Tem placa Vamos aqui, ó Nossa O cara tá em cima de nós, velho, pudeu Tem um cara da casa lá e os cara tá em cima de nós, acabou, acabou as placas tudo Olha o mochilão aí, ó Deixa eu pegar o mochilão Eu já tenho o mochilão Também tem, também tem Os cara aí em cima de nós, velho Ok, os cara da casa e os cara em cima de nós, cabral É Mas eu acho que tem um cara na nossa frente da cachoeira aqui ainda, vai Deixa eu botar a cara que você não tem placa Deixa eu fechar primeiro Fecha pra nós Abaixo Morrendo Opa, opa Morrendo É Alvos marcados É verdade, vem gajá Aqui é FNIC 3, ataque é caminho Na vida, cabral, porra Não, o cara tá na vida Puta que pariu, cabral Ai não, velho Caraca, cabral, o cara tá na vida, velho Porra, o cara era um tiro Caraca, aí é grave, aí é grave, aí é grave, aí é grave, aí é grave Eu matei esse cara aí, ranquei com a leite azul do outro, velho Ah, eu não tenho como matar os dois, velho, tem jeito Porra, velho, você passou do lado do cara, também não viu o cara, hein, cabral O cara tava no meio do mato ali, ó Eu não vi, não É, eu vi Eu vi que tu não viu, velho Porra, que pariu Não é que perde pros caras desses, velho Nossa, os caras eram muito ruins, velho Os caras eram muito ruins, velho Os caras eram muito ruins, velho Beleza, matei, eu tô saindo aí Já trabalhar, já? Boa, tem que virar, mexer as coisas aqui ainda Ah, não, beleza, então, vai lá Valeu, cabralzeiro, é nóis Tchau